Olá amigos, campos de Varsa como esse já revelaram centenas de jogadores para o nosso futebol. Estamos em São Paulo, uma visita especial do repórter Nellin, para conhecer um desses celeiros dos nossos jogadores. Aqui tudo é muito organizado, são centenas de campeonatos de Varsa que rolam ao mesmo tempo, simultaneamente na cidade. Milhares de times, campo de terra, terra abatida, que os jogadores julgam ser melhor que o de vários gramados por aí. Estão organizados com bares em volta, aqui é o Arthur Friedenreich, que ficou popularmente conhecido como Friedenreich. 11 jogadores para cada lado, banco de reserva, e o jogo aqui é sério. É cartão verde para o Frederich e para a Varsa do futebol de Paulista. Arrasta.